O que é que faz, Kim? Olha, eu sou cantor, sou produtor musical, sou videomaker, sou formado em Economia e Comércio Internacional. Que tem tudo a ver com tudo o resto que faz, não é? É isso. Você formou-se em Economia, não é? Certo. E Comércio Internacional. Se calhar por aí também, por isso é que foi para a China, não é? Sim, sim, porque acho que a China é o país das oportunidades. Então, quando o meu pai deu a minha proposta de ter que estudar na China, eu aceitei logo porquê. Porque era aquele momento que a Angola e a China estavam a ter inúmeras parcerias. Então, vi como uma oportunidade de estar a aprender a língua, estar a aprender a forma de eles fazerem comércio, a economia do país. Porque a economia da China, como todo mundo sabe, é uma economia que está a crescer e crescer e crescer. E nada melhor do que aprender com eles como fazer isso, porque o nosso país precisa. Então, eu optei por ir para lá. Mas, pois, tudo o resto que faz é completamente diferente da economia? Sim, sim, é totalmente diferente da economia. Porquê? Porque a minha verdadeira paixão é música, é arte. Eu sempre disse que queria me formar em arte, mas não tive a oportunidade porque a arte, vamos dizer assim, a música, ou mesmo não só música, várias artes em Angola ou em África, não é vista de uma forma profissional ainda. Está-se a abrir as portas para ser visto como profissional. Mas não é tão profissional. Então, eu tinha que ter uma profissão minha, que é o Comércio Internacional e Economia, e depois de me formar, começar a fazer a minha arte. É isso que eu disse aos meus pais, aos meus familiares. Olha, hoje eu já estou formado e agora está na hora de eu me focar na minha arte, que é música, que é fotografar, que é fazer filmagens. É isso. E como é que surgiu esta paixão? Com que idade? O que é que aconteceu? Olha, eu desde mais novo sempre gostei de brincar. Eu brincava de duas coisas. É de pastor e de artista, de música, porque eu cresci no meio religioso, então eu em casa brincava sempre de montar palcos religiosos e também estar aí a cantar. E depois eu ingressei para o coral, comecei a cantar no coral. Depois de uns anos aprendi a tocar teclado, piano. E aí foi. Eu vi que aquilo era o que eu queria fazer, porque eu fui aprendendo. Eu não digo que eu aprendia como se eu tinha uma voz bonita, mas sim eu fui aprendendo aos poucos a dominar a minha voz e agora as pessoas dizem que eu tenho uma voz bonita. Antes de mais, qual é o género musical que você apresenta para todos os que ouvem o seu estilo? Olha, eu faço o armbi, eu faço o naija, eu faço o gerozuka e também faço o jazz. Produtor musical, como é que isso começou? Isso começou porque eu fui a um estúdio, eu vi o meu amigo a produzir e eu perguntei o seguinte, até um bocado engraçado. Eu vi uma música e perguntei-lhe se ele poderia fazer aquilo. Ele disse que não, isso não é possível fazer, mas eu na minha mente tinha que eu conseguiria fazer. Eu depois, acho que uma ou duas semanas, fui comprar os meus materiais. Eu meti em casa e comecei a estudar aquilo. Se eu consigo fazer, se o cantor fulano tem esse efeito nas músicas dele, quer dizer que as outras músicas também podem ter isso. Então fui estudando, isso é o que me fez eu começar a aprender sobre produção, a comprar os meus materiais e a ir avante com o projeto. Ok. E ser produtor musical é uma outra realidade ser músico e compositor, não é verdade? Tem que ter muito mais, saber muito mais pormenores técnicos, não é verdade? Também tem que ter uma outra sensibilidade porque também lida com a criação toda da música, não é verdade? Eu acho que está tudo interligado, embora como tu disseste, tem que ter mais um pouco de profissionalismo, profissionalismo porque a produção musical encloba saber sobre os programas, saber tocar instrumentos e saber sobre direção artística. Então isso tudo conta. Eu, como disse o início, sempre fui ligado à música, acabei por aprender tudo um pouco. Eu comecei por aprender o teclado, depois aprender a cantar e a conhecer os instrumentos, vamos dizer assim, os programas de produção, tudo, engloba tudo. E é isso. Acho que depois de aprender essas coisas, eu fui aprender sobre a composição, como fazer a direção, então está tudo ligado. Também escreve para outros artistas? Sim, sim. Eu tenho a minha produtora, que tem outros artistas, que eu escrevo, faço a produção, a direção das músicas e escrevo para eles. E como é que você se inspira para escrever? Olha, eu me inspiro em tudo o que acontece. Acho que tudo me inspira. Uma conversa entre amigos, uma novela, um filme que eu vou assistir, um momento dentro do autocarro, vamos dizer assim, dizem aqui, camioneta, que o pessoal está lá dentro a falar sobre um assunto inspirador. Acho que tudo me inspira. E quais são os temas que mais gosta de abordar quando está a cantar? Acho que eu só falo de amor. Há momentos que eu estou feliz, há momentos que eu estou triste, há momentos que eu falo de traição, há momentos que eu falo de superação. Acho que eu só falo de amor. Já teve a oportunidade de atuar também em palcos? Já teve a oportunidade de estar à frente das pessoas, não é verdade? Porque estar a produzir é uma coisa, mas depois de estar à frente, com as pessoas a olhar, aí é outros 500, como se costuma dizer. Já, 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 sim. Já tive essas oportunidades em Angola, na China, cá ainda, porque quando eu cheguei, estávamos já praticamente como só a pandemia, então não tive a oportunidade de estar a atuar à frente das pessoas, mas eu já fui a canais de TV, mas em Angola e na China já tive sim várias oportunidades. Então já está habituado também quando está no palco ter aquelas luzes todas, e estar atento ao som, não é verdade? Porque há muita... Quando estamos em palco, já tivemos a oportunidade de ter muitos artistas aqui no programa, nós falámos e às vezes em direto, outras vezes em off, que há muita coisa que ajuda a distrair, não é verdade? É o som, é o barulho do povo, é as luzes. Eu acho que estar em palco já é uma distração. Sim, sim. Já é uma distração porque para quem faz arte, para quem gosta de fazer algo, por exemplo, vocês apresentadores conseguem lidar com as câmaras como se estivessem em casa. Então é a mesma coisa fazer música. Eu, quando tenho palco, eu tenho que imaginar que eu estou dentro da minha casa, com os meus familiares, e que aquele pessoal que está lá são os meus amigos, são os meus familiares, então eu consigo me divertir, me divertir com a adrenalina do pessoal que está lá a ouvir a música, que está a dançar, que está a se divertir, como vocês disseram, as luzes, a música, prestar atenção em todos os detalhes, isso faz com que eu fico mais descontraído em palco. Embora no primeiro momento, mesmo para cá dar a entrevista, a pessoa fica com o fio na barriga, mas depois acaba a passar. Ou não, já tivemos artistas que têm muitos anos e dizem que nunca passa. Naquele momento, antes de entrar, parece um friozinho. Eu acho que, como eu já passei por várias experiências na vida, principalmente na China, então acabei por aprender a lidar com esse tipo de situações com facilidade. Mas é engraçado, porque na China, estou a falar muito, não é, Sara? Não, estás a falar bem. Na China... Acho que vais fazer a mesma pergunta que eu ia fazer. Pois, porque uma pessoa que é angolana a cantar aqui para pessoas em Portugal, mesmo que seja não na língua portuguesa, num dialeto de Angola, temos muitos angolanos aqui que podem entender, mas na China, como é que foi essa barreira da língua, enfrentar essa barreira? Olha, o povo chinês, ele gosta muito de aprender sobre a cultura de outros povos. Ah, é? Então, nós fazíamos os shows e eles mesmo não entendendo, eles ficavam lá a dançar, a dançar e a curtir a música, porque para eles é importante isso, é a cultura dos outros povos, porque para eles não adianta, eu estou na China e estar a cantar em mandarim, que eles têm inúmeros cantores que cantam em mandarim. Então, se eu fosse americano ou inglês, eles gostariam de ver a cantar em inglês, mas eu como angolano, eles querem ver a cantar ou em português ou nas nossas línguas nacionais. Então, para eles, mesmo não entendendo aquilo, era sempre divertido. Eu estou a cantar, eles estão aí a dançar mesmo sem entender nada. É como se fosse uma pessoa que está a ouvir uma música em inglês, não sabe o que ir dizer, mas está aí a ouvir. E depois, atuar em Angola é diferente de na China? Sim, sim. Há diferenças. Porquê? Porque tu a cantar em português no teu país, as pessoas olham-te de uma forma diferente, porque elas estão a entender. Estar a atuar na China é um bocadinho mais complicado, porquê? Primeiro, porque algumas regiões do país, eles não estão acostumados a ver negros. E alguns ficam um pouco receosos. O que é que tu vais fazer em palco? Como é que vai ser? E nós também ficamos na dúvida. Será que vamos conseguir transmitir aquela energia que nós transmitimos a cantar em português? Será que o estilo de música que eu faço vai agradar a eles? então acaba por ser um bocadinho diferente, porque nem todo mundo lá tem a mente aberta para ouvir, por exemplo, um Gerozouk, um R&B, um Naija, já em Angola não, todo mundo sabe o que é, um Naija, um R&B, que são os estilos que praticamente tocam. Então existe sim diferença. Ok. E neste percurso musical, o seu sonho em poder ser artista, músico, cantor, compositor, tem o desejo de ser em algum destes lugares especificamente ou está aberto a todos os países, todas as fronteiras? O que estava mesmo era ser músico em Portugal ou em Angola. Há isso em si ou não? Olha, eu acho que nós devemos sonhar alto. Devemos ir longe do jeito, da mesma forma que Deus criou o universo sem se limitar apenas em um, em dois países, nós devemos sonhar alto. Neste exato momento o meu mercado está focado nos palopes. Está focado nos palopes, mas se tiver a oportunidade de levar isso mais longe, mais a cantar na minha língua que é o português ou numa língua nacional de Angola, melhor para mim o importante é eu estar a levar a cultura de Angola além fronteiras e não só nos palopes que todo mundo já praticamente conhece o que é feito em Angola mas sim em outros continentes e se tiver a oportunidade de trabalhar na Ásia, na América, ser internacional, isso será um prazer. É um sonho, exato. Falando agora dos trabalhos que já conseguiu realizar e que tem disponíveis para as pessoas o seguirem e o ouvirem, não é verdade? Este é o primeiro EP que você tem ou já tinha um outro trabalho antes? Olha, profissionalmente este é o primeiro. Este é o primeiro, ok. Começou a trabalhar neste EP quando? Comecei a trabalhar neste EP faz acho que uns seis meses, seis a sete meses quando depois de um ano está cá em Portugal porque primeiro eu queria me estabilizar, conhecer o mercado e depois começar a trabalhar com a música cá. E foi um projeto que começou numa brincadeira esse meu amigo Crisano. Ele disse-me que tal tu voltares a trabalhar a sério com música? e eu disse vou, vou tentar. Saiu a primeira música que foi mesmo o My Love deu certo as pessoas gostaram eu disse temos que continuar a trabalhar continuamos a gravar eu tenho várias músicas acho que umas dez ou quinze músicas gravadas mas então selecionamos cinco que vão para o EP e o EP vai ter as cinco músicas estamos a pensar em fazer cinco videoclipes e quando tiver todo o projeto feito dos videoclipes a promoção do trabalho e poder lançar. Ok e nesses videoclipes quem o ajuda é esse seu amigo também na realização? Sim ele está comigo em todo momento ele trabalha comigo na realização das músicas dos vídeos nas fotos ele é que está sempre comigo praticamente um irmão para mim Maravilha o que as pessoas podem esperar podem esperar deste EP? Música boa podem esperar música boa música dançante que eu já sei que aqui em Portugal gostam muito de dançar Kizomba e Gerazuca ouvi Kizomba e Gerazuca nem todos têm jeito mas gostam de dançar tentam enfim mexer a anca ouvem mais do que dançar e é isso que toca agora nas festas então podem ter certeza que vem muita música boa e não só dentro da EP mas outras músicas podem sair posteriormente à EP também tem muito Gerazuca muita Kizomba muito Náidja muita música dançante e quando é que está a pensar que este EP vai sair? olha eu estou sem data porquê? porque com essa situação de pandemia não pandemia às vezes acaba por complicar nas gravações do videoclip de preparar o cenário etc então eu não tenho uma data mas eu espero até no meio do ano poder lançar a EP ok nós infelizmente não conseguimos passar um videoclip neste momento do nosso convidado em todo caso se o pessoal que está lá em casa diz ah eu gostaria muito de ouvir as músicas onde é que podem encontrar as suas músicas? podem encontrar em todas as plataformas digitais é só escrever Kingtel tudo junto TH no meu Youtube onde está o videoclip que também podem escrever Kingtel My Lover ou Kingtel Vou-te-dar Scroke Queer que é uma música é um Guerozook ou uma Kisomba o remix da música dos Croke Kui e é isso podem encontrar isso no meu canal do Youtube oficial do Youtube Legenda Adriana Zanotto